Oh chula, ti minha chula, que te danço ao luar Do mais velho ao mais caçula, todos te querem dançar Com o bombo a acompanhar, porque o compasso não espera Passo ligeiro a começar e o meu coração acelera Passo ligeiro a começar e o meu coração acelera Oh chula, que linda és, oh chula, que linda és Deutrina, ninguém esqueceu Dançando, truquei os pés Abraçada, um amor meu Dançando, truquei os pés Guarda este segredo meu Oh chula, que linda és, oh chula, que linda és Deutrina, ninguém esqueceu Dançando, truquei os pés Abraçada, um amor meu Dançando, truquei os pés Guarda este segredo meu Oh chula, que linda és, oh chula Ao sentir, tu é arte, deslombro, trocando, olhares apaixonados Ao sentir, tu é arte, deslombro, trocando, olhares apaixonados Oh chula, que linda és, oh chula, que linda és Deutrina, ninguém esqueceu Dançando, truquei os pés Abraçada, um amor meu Dançando, truquei os pés Guarda este segredo meu Oh chula, que linda és, oh chula, que linda és Deutrina, ninguém esqueceu Dançando, truquei os pés Abraçada, um amor meu Dançando, truquei os pés Guarda este segredo meu Oh chula, que linda és, oh chula, que linda és Deutrina, ninguém esqueceu Dançando, truquei os pés Abraçada, um amor meu Dançando, truquei os pés Guarda este segredo meu Oh chula, que linda és, oh chula, que linda és Deutrina, ninguém esqueceu Dançando, truquei os pés Abraçada, um amor meu Dançando, truquei os pés Guarda este segredo meu Oh chula, que linda és, oh chula, que linda és Deutrina, truquei os pés Deutrina, truquei os pés Deutrina, truquei os pés Eutrina, truquei os pés